Fala galera, beleza? Prazer, meu nome é Denis do Uber, o canal que fala sobre Uber 99, Mercado Livre, Amazon, lojas americanas, vlog, mas está falando sobre presentinho de Natal que está chegando agora, está chegando atrasado os presentinhos de Natal da Uber, está chegando atrasado para alguns motoristas e, vou ser sincero, presentinho não é muito bom não, você sabe por que? O presentinho que está chegando são motoristas sendo banidos da plataforma por taxa de cancelamento, é isso mesmo, por taxa de cancelamento, por ter cancelado muitas corridas nesse Natal, e olha, quase que eu entrei nessa também, porque eu cancelei foi muita corrida, como cancelei? Minha taxa de cancelamento está desesperador, então gente, muita atenção, vocês motoristas que estarão rodando nesse fim de ano, muita atenção, muito cuidado para vocês não começarem o ano já com uma triste notícia de ter sido banido da plataforma também por taxa de cancelamento. A Uber fala que nós temos uma parceria, mas não sei que parceria é essa, que nós somos obrigados a aceitar todo tipo de corrida, todo tipo de viagem que vem para a gente, porque entre aceitar uma viagem e eu ver que o lugar não é muito bom, eu prefiro literalmente cancelar ela, ou melhor, nem aceitar. Então, vocês motoristas que estão trabalhando na pista, vocês estão rodando direto, muita atenção com as taxas de cancelamento, porque pode dar ruim, muitas pessoas acham que não, mas que dá ruim, ah, isso dá. Então não seja o próximo, como eu mesmo também, tem que ficar muito atento com as taxas de cancelamento, porque minha taxa de cancelamento está, como eu falei, está um horror. Então galera, muita atenção a esse tipo de coisa, beleza? Vocês que ainda não viram o vídeo que eu fiz aí anterior, vou deixar aqui no card, que é muita atenção para com suas esposas, ou melhor, com sua esposa e suas filhas, irmãs, porque os motoristas que não são aplicativos, de aplicativo, tá? São motoristas fake, que estão abusando das mulheres. Assiste o vídeo, é muito preocupante esse tipo de coisa, beleza galera? Fica com Deus aí, um abraço e até o próximo vídeo.